She may be the face I can't forget A trace of pleasure or regret May be my treasure or the price I have to pay Of finances, diletos conterrâneos Luiz Alves do Santos Filho Luizinho da Rua do Bandeira O poeta, o escritor Filho desta bendita terra Neste mês e nesta data Associa-se a todas manifestações Interessadas à mulher Para tanto, inspirado em sua sobrinha Sofia Miranda Oferta-lhe este poema, Poema de Sofia Meu encanto, teu encanto É encanto de todos nós Tens beleza mitológica Afrodite da Acrópole Isis das Pirâmides Vênus do Tibre Coruscas, qual preciosos minerais Diamante da África Esmeralda Serrana De Carnaíba De Carnaíba Pindombaçoense Sonho azul do velho Caçador de Esmeraldas És o verde da esperança És farfalho de raras folhagens És murmúrio de todas as águas És vento que suaviza compreensíveis mágoas És muito mais És a mais florida primavera Flor dos jardins suspensos Flor da Babilônia Nova flor do Lácio São teus Exclusivamente teus Olhos do alviçareiro Olhos verdejantes Olhos a qualquer momento suplicantes Sofia 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 Meu encanto Sofia Finalmente Sofia Tu és Deslumbramento Deusa Pedra preciosa Brisa Esperança Flor A mais bela E adorada flor Sofia Sofia Tu nasceste Para o esplendor For where she goes I've got to be The meaning of my life is She She